Salve, salve, professor! Tudo bem? Eu tô bem e você? O senhor entrou caladinho e nem tinha visto que você tinha entrado. Você é pontual! Tudo bem? Eu tô bem e você? Tudo na paz? Deixa eu desabilitar momentaneamente aqui os comentários. Tudo bem, graças a Deus. E essa, bem rapidinho, e essa ideia hilária de ficar fazendo esses vídeos dos candidatos a vereadores aí, como é que foi isso? Ai, meu Deus do céu! A idade mental não corresponde, viu? Eu não sei se eu votaria na Leila, cabelo Leila. A Leila acabou de entrar na campanha. Eu senti que ela veio com uma força. Ela tem uma determinação ali. Mas agora... Você sabe que eu me divirto. Eu mesmo sou o primeiro a me divertir com essas coisas. Eu acho que tem uma leveza no ar que a gente precisa captar. Eu acho que às vezes a vida fica muito pesada. Eu tenho um cuidado muito grande, Felipe, pra que a minha presença, e eu sei o que eu represento, eu sou um líder religioso, eu tenho cuidado pra que a minha presença possa significar tudo que é naturalmente espiritual. E o riso é... Ontem, a Bruna Lombardi, que é uma querida amiga, ela me ligou e ela me falou uma coisa que me tocou muito. Ela falou assim, eu gosto muito do seu humor porque ele é um fruto da observação. Ele não é um humor preconceituoso, de deboche do outro. Não. Você observa a sociedade e cria algumas situações e aquilo fica engraçado. Não é um humor que está fazendo sofrer alguém ou que alguém está sendo ridicularizado. Nossa, eu já errei em alguns momentos da minha vida porque não tive essa percepção. Tive a minha raça, era ofensiva pra alguém, mas agora eu estou me sentindo leve, tranquilo nesse tempo. E aí me veio a ideia, antes de ontem, de fazer o horário eleitoral gratuito no meu Instagram. Eu acho fantástico isso. Eu estava assistindo uma conversa sua com o... Eu esqueci o nome dele, mas foi semana passada, onde o senhor estava contando a respeito da época que o senhor era cantor e viajava, fazia 25 shows por mês, muitas vezes não voltava pra casa. E aí em algum momento o senhor chegou na questão da ressignificação de um momento de tristeza, falando sobre alguns picos emocionais. E falando sobre a possibilidade de tomar remédio, mas que preferiu não fazer porque tiraria um dos seus maiores tesouros, que é o olhar melancólico que o senhor tem da vida. Eu achei aquilo de uma riqueza tão grande e eu acho que tem a ver com isso, com o que a Bruna Lombardi falou. O humor vem de uma observação e de uma observação que você faz questão de manter esse olhar sobre a vida. E é muito divertido. Eu acho que eu ficaria entre votar na Cadeleleila Leila ou numa aromba que quer combater a corrupção na porrada com uma academia em cada esquina. Mas calma, ainda vem muito candidato por aí, você ainda vai ter muita oportunidade de escolher outros. Ai, Jesus. Amei. Padre, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria começar fazendo uma pergunta que é a seguinte. Dentro da minha audiência que me segue, a gente fala sobre como fazer parte dos 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. E é uma resolução constante no sentido de que entra ano, sai ano e aquilo ali é um sonho, é um objetivo daquelas pessoas há muito tempo. E isso fala pra mim que é muito importante, porque senão você já tinha desistido daquele objetivo. E fala pra mim que além de ser muito importante, não é fácil, porque senão você também já teria conquistado aquele objetivo. E eu costumo falar que isso acontece na minha visão porque alcançar fluência, assim como alguns outros objetivos na vida, é mais uma maratona do que um sprint de 100 metros que o Use & Bolt ganhou nove vezes nas Olimpíadas, em três Olimpíadas diferentes, e que qualquer pessoa é capaz de correr um sprint, não na velocidade que ele corre, óbvio, mas qualquer ser humano ou praticamente qualquer ser humano consegue correr 100, 200, 400 metros. Mas quando a gente vai falar de maratona, aí passa a empolgação inicial, vem o cansaço, aí começa até a guerra mental. Maratona tem que ter um comprometimento mais profundo e mais duradouro. E eu costumo dizer que maratona eu só termino quando ela é minha. Eu não consigo terminar maratona dos outros, maratona de motivações alheias, maratonas, aí eu já tô fazendo uma metáfora com a vida, onde muitas vezes nós temos objetivos que a gente carrega que não são nossos, foram impostos a nós por pessoas, por cultura, por várias coisas. E aí eu vi um texto seu que fala assim, de repente, sem que algo de extraordinário lhe aconteça, você descobre que nada pode ser mais precioso do que ser você mesmo. Amando quem você ama, fazendo o que você faz, travando as lutas que você trava, estando onde você está. felicidade é quando tudo passa a fazer sentido. Eu achei essa frase, ou melhor dizendo, esse texto, esse parágrafo, fenomenal, porque isso tem muito a ver com o que eu falo para as pessoas, que a primeira coisa é, e isso vale para a fluência, vale para quem quer mudar de peso, mudar de alimentação, melhorar o casamento, você quer isso mesmo? Isso faz sentido para você, isso é importante de verdade para o seu projeto pessoal de vida, o seu, não o dos outros que você de alguma forma absorveu, mas o seu projeto. E o senhor falou muito sobre isso também com essa pessoa, com esse amigo seu, de que o senhor escolheu viver uma vida onde o senhor sai e volta para dentro de si mesmo, que é o lugar onde você prefere estar e morar e não fazer mais nada para, nada que não faça muito sentido, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, que eu acho que isso é a base de tudo na vida. O Felipe, eu acredito que por mais que a gente se conheça, por mais que a gente intensifique a busca por saber quem nós somos, nós sempre seremos inéditos para os outros e para nós. Agora, a possibilidade de ser inédito depende muito do quanto você se cava. É como se você tivesse uma retroescavadeira com o poder de alcançar cinco metros abaixo daquele solo que você enxerga. E você usa toda a possibilidade daquela retroescavadeira. Você chegou ao lugar que aquela retroescavadeira poderia, mais que aquilo ela não pode, mas ela já lhe fez alcançar muito mais do que você já conhecia do solo. Ok. De repente, você busca uma outra que tenha uma capacidade de cavar mais profundamente. e aí você entra cinco metros adentro, muito mais além do que você já tinha cavado até então. Eu acredito que o processo do autoconhecimento seja muito semelhante. Eu posso ter uma situação hoje que me estimule a me cavar, a me buscar de uma forma que até então eu nunca havia me buscado. A dor tem esse poder, a dor emocional, a dor física não. A dor física ela é desconfortável e você chega um momento que você precisa de uma medicação para aquilo te dar alívio. Mas nós somos, nós temos uma capacidade de crescer enorme com a dor emocional, que é aquele desconforto, que é uma espécie de escavação que as situações fazem em nós, nos fazendo chegar a uma perspectiva que era inédita até então. Estava em mim, fazia parte de mim, mas eu não conhecia, permanecia inédito para mim. Eu acho interessante porque eu acredito que a qualidade da vida ela esteja muito ligada à coragem que a gente tem de buscar o ineditismo. Então, eu já te disse isso algumas vezes, estou até pensando em aceitar o seu desafio com o inglês. O Fábio que eu conheço sabe pocamente inglês. O Fábio que eu já cheguei a ele. Eu sei bem a língua portuguesa, gosto da língua portuguesa, sei um pouco do espanhol, me viro bem no espanhol, mas quando eu preciso falar inglês eu travo, eu tenho uma dificuldade enorme. Então, eu sei que no Fábio que eu já cheguei, que eu já alcancei, eu tenho dificuldade com a língua inglesa, mas eu sei que eu posso. eu ainda não cheguei a um Fábio que sabe falar inglês porque eu não me dediquei. Eu acredito mesmo que qualquer pessoa que esteja aqui nos assistindo agora, é claro, nós temos mais habilidades para umas coisas menos para outras, mas o fato é que todo mundo é capaz de aprender inglês, não é um impedimento, não existe um limite na inteligência que, a não ser que de fato exista um déficit de inteligência. nós não estamos falando aqui disso. Existem pessoas que são diagnosticadas com déficit de inteligência e existem escolas especializadas nisso, vão desenvolver outras áreas. Mas eu sou inédito para mim e posso morrer inédito. E posso morrer sem chegar ao inédito, ao descobrir as etapas deste inédito que me dá condições de ser quem eu sou. E isso põe a vida num movimento muito bacana, muito significativo, muito sugestivo. Perfeito, perfeito, perfeito. Teve alguma coisa, bem rapidinho para eu passar para a próxima coisa que eu queria te perguntar, teve alguma coisa que aconteceu que virou a chave daquele, o Fábio que passava 25 noites fazendo show viajando para esse Fábio de hoje que valoriza tanto esse ineditismo e esse estilo que o senhor vive hoje? Quando eu percebi que não existia mais sabor. Eu acho que o indicativo é que a gente precisa respeitar muito. O que você faz lhe dá sabor? Mas você pode dizer, mas você só faz o que você gosta? Não, não estou dizendo isso. A pergunta é outra. A pergunta é outra. Eu fiz muitas coisas que me davam muito prazer e de repente aquilo foi perdendo prazer. Por quê? Quando eu saía de casa no início do meu trabalho, Felipe, quando eu comecei a cantar e eu canto há quase 30 anos de ir pra estrada mesmo, porque às vezes as pessoas acham que você começou a cantar quando você apareceu na televisão. Não, meu amigo, você não faz ideia de quantos palcos por esse Brasil eu já passei. Tudo pra mim era agradável. Fazer a minha mala era agradável, sair de casa era agradável, chegar no aeroporto era agradável, entrar no avião era agradável, depois pegar um outro transporte, chegar na cidade era agradável, me preparar, ficar no hotel esperando era bom, o camarim era bom, o palco era bom, a volta era boa, tudo era bom. De repente, o tempo vai fazendo o seu desgaste natural e a gente começa a perceber que nós vamos perdendo o sabor dos processos. É todo um processo que me faz ser quem eu sou, mas eu tenho um monte de processos particulares e pessoais que compõem o grande processo. Então, eu preciso entender aquilo que eu... Então, saí de casa, continuou sendo bom, mas aí eu estava achando difícil a viagem, depois eu comecei a achar difícil o camarim, depois eu comecei a achar difícil o retorno, nunca era difícil o palco, sabe? Parecia que, quando começava o show, tudo estava resolvido. O cansaço da viagem, a solidão do hotel, a dificuldade de dormir, tudo ficava resolvido. Meu amigo, o dia que eu percebi que o palco estava sem sabor, eu falei, não, eu estraguei tudo. E eu tenho consciência de que eu estraguei tudo, porque eu não dosei a medida. Cara, eu posso amar bacalhoada. se eu comer bacalhoada todos os dias, uma hora eu perco o caráter festa, festivo que existe no bacalhoada. É igual quando eu tive a oportunidade, quando eu saí da congregação, onde eu morava, onde eu fiquei a vida inteira, eu tinha a oportunidade de escolher onde eu poderia morar. E o bispo de Taubaté, Dom Carmo, que me acolheu naquela época, me deu liberdade. Falei, você pode morar no Vale do Paraíba que não vai ter problema, você trabalha com comunicação, você vai estar dentro da diocese mesmo. Sabe qual foi a minha tentação? Morar em Campos do Jordão, um dos lugares que eu mais gosto no mundo. E olha que eu já viajei. Campos do Jordão é um dos lugares que eu mais tenho satisfação de pegar o meu carro para ir. Gosto de tudo. Gosto da cidade, gosto do povo, gosto do que a cidade oferece, gosto da paisagem, gosto do clima. E quando eu pensei, vou me mudar para Campos do Jordão, eu pensei, não, eu vou estragar tudo. Eu vou retirar uma satisfação que é muito especial para mim. Então, eu quero continuar me surpreendendo com Campos do Jordão toda vez que eu entrar dentro do portal da cidade. Fenomenal, fenomenal. Então, a gente precisa ter um cuidado. Nem tudo aquilo que a gente ama, que a gente faz com muito prazer, vai nos realizar a vida inteira. Tudo vira azia, tudo vira má digestão, se a gente não faz nas porções certas. E eu percebi que eu tive um desrespeito muito grande pelas porções. Eu não soube administrar bem o quanto eu estava fazendo aquilo, sabe? Então, no momento que a vida me mostrou que nada estava tendo prazer, que tudo estava penoso, por isso que eu estava doente, síndrome do pânico é isso, né? É quando a alma não quer estar no mesmo lugar que o corpo. Existe uma inadequação. Quem tem síndrome do pânico sabe. É pavoroso, porque aqui dentro o seu espírito lhe pede uma coisa, mas o seu corpo está num outro lugar, vivendo uma situação que expõe aquele espírito a uma fragilidade. Então, foi isso que eu identifiquei. Por que eu adoeci? Porque, num determinado momento da minha vida, eu excedi em estar com o espírito num corpo que ficava o tempo todo quase que sem descanso numa rotina exaustiva. Eu acho que essa adequação é muito inteligente, sabe? Eu gosto do que faço, mas nem exagero pelo tanto que eu gosto, pra eu continuar gostando durante muito tempo. Então, pra gente não ser excessivo, nem mesmo quando a gente gosta. Cuidado, que você pode esgotar a reserva do que você gosta. Vai com calma. É igual relacionamento, Felipe. Pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Se você fica demais, se você intensifica demais aquele relacionamento, se não há espaço pra um respiro, pra uma saudade, o relacionamento fica uma coisa extremamente pesada. Pesado, desgastante, sufoca. Então, até quando a gente gosta, meu amigo, a gente precisa usar a medida justa. Isso, devemos lembrar uma história que ninguém sabe se é verdade ou não, de um japonês que estava na frente de um prédio em Nova York e ele estava desesperado e alguém parou pra conversar com ele e falou, o que foi? E ele, cara, pelo amor de Deus, eu preciso encontrar o Empire State Building que eu tenho a reunião mais importante da minha vida e eu tô 10 minutos atrasado e eu não consigo achar esse prédio. E a história diz que o americano pegou o japonês e virou ele assim, ó, e mostrou pra ele, pegou a cabeça dele, levantou e ele estava e ele estava de frente pro Empire State Building e a moral da história é ele estava tão perto que ele perdeu a dimensão do prédio. Então, tem muito a ver com isso que o senhor falou agora. Às vezes, a gente vai tanto e desequilibra tanto na porção que o grandioso passa despercebido ou então perde até a sua própria dimensão e grandiosidade. Muito bom. Você viu que hoje, padre, eu vim com o repertório pra não ficar só no UAU, eu estou misturando. UAU, perfeito, fenomenal. eu estou gostando. Você está tendo uma variação. Padre, segunda coisa que eu separei pra gente conversar hoje é o seguinte. Eu tenho, toda a base que eu trabalho na jornada do inglês é montada na neurociência que defende que o estilo, o processo de aprendizado da criança é o mais efetivo do mundo e pra resumir muito a história, ele diz o seguinte, a criança em primeiro lugar ela se expõe ao modelo correto. Essa teoria até defende que nenhuma criança andaria se os pais tentassem ensiná-la a andar ao invés de mostrar como é que anda. Que nenhuma criança ficaria fluente em qualquer idioma nativo que ela esteja sendo criada se os pais tentassem ensinar as coisas ao invés de simplesmente jorrar frases e frases e frases que são o modelo. Então a primeira coisa é o modelo, a exposição. Segundo, é o ensaio livre. Toda criança pratica muito ensaio livre. Ela ensaia na televisão lá, o da dança, ela ensaia falar, ela ensaia ser igual ao professor, ela ensaia caminhar, ela ensaia engatinhar. E a terceira coisa que ela fala é a observação não condenatória. É uma observação que não tem crítica, que não tem um tom de... não tem um juízo de valor. Por exemplo, o tropeço não é considerado um fracasso, o tropeço é considerado um processo dentro do processo de desenvolvimento natural de uma criança. E esse último passo é defendido pelos teóricos que sustentam essa teoria que eu uso na jornada de que este último passo ele é fundamental. A observação sem julgamento. É aquele, me lembrei da sua missa, o olhar demorado de Jesus para com a samaritana que não teve julgamento. E aí, eu também encontrei um texto seu dizendo o seguinte, não se renda ao caminho fácil da auto-redeção. não se compare, não se meça com a régua dos outros. O que nele lhe parece perfeito e retocável também é limitado e insuficiente. Não é só você que busca disfarces para as inseguranças que hospeda. Reconcilie-se com sua realidade. Não queira ser mais nem menos. Eu vou te mandar um print depois do livro que ele fala assim, você não tem que colocar nem mais nem menos. É o que é. Observe como foi. Não queira nem engrandecer, mas também não queira diminuir. É aquilo ali, pronto. A justa medida é a regra dos sábios. E aí, padre, só para te passar a bola. Eu tento conversar com muitos alunos meus para fazer isso e eu peço a eles que façam o seguinte. A exposição, que é o listening, que é ouvir os áudios, o ensaio livre e que eles tentem gravar o ensaio e depois eles se escutem. Ou que eles conversem com o tutor nativo que a gente tem na jornada e muitos deles têm calafrio. E eu falo assim, mas olha só, o tutor não vai te julgar. Ou eu falo, não vai ter ninguém perto de você vendo o seu ensaio para poder falar. E sabe o que que alguns deles me dizem? Felipe, o problema não é que você não vai estar lá para me julgar. O problema é que você não sabe o que eu digo para mim mesmo. A questão não é se o tutor nativo vai me julgar. O problema é que você não sabe como eu me crucifico. E eu vendo esse texto seu e lembrando daquela conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente que eu me lembro que você já comentou várias vezes da sua capacidade, inclusive com os próprios vídeos que você está fazendo, de rir dos próprios erros, de não se levar tão a sério. E hoje, estudando mais essa neurociência, eu tenho entendido que essa capacidade de rir de si mesmo, de rir do seu próprio tropeço, aprendendo a fazer alguma coisa, é uma das grandes chaves para que eu conquiste algum resultado na minha vida. Fala um pouquinho para nós aí, sobre esse assunto. Olha, a minha experiência de conviver comigo e convivendo com outras pessoas me fez compreender que eu sou o pior algoz que eu posso viver na vida. O outro que eu tenho diante de mim, ele pode até, de alguma forma, representar um pouco de sofrimento, de acusação, mas aquela que, de fato, me determina não é a que chega de fora. É aquela que eu confirmo, que eu aceito, uma ofensa, uma palavra ofensiva, por exemplo, ela só repercute dentro de mim se eu retroalimento. Se aquela palavra que me ofendeu, eu dou um jeito de metabolizar e dizer, a pessoa não me conhece, ela está dizendo a partir de um ponto que ela observou, ou até mesmo, sabe, você descansar um pouco naquilo que é tão difícil de alcançar, mas que é bom, você dizer, as pessoas não precisam gostar de mim, não é todo mundo que precisa gostar de mim. Eu não preciso ser unanimidade. Não é nenhum problema algumas pessoas falarem mal, algumas pessoas... Eu preciso administrar isso no meu dia a dia. Agora, meu amigo, como eu tenho esse algoz dentro de mim e um orgulho facilmente ferido de... Ou essa ilusão, essa pretensão de que todas as pessoas precisam me elogiar, de que todas as pessoas precisam me admirar, isso é um absurdo que nós cometemos com a gente. Porque nunca seremos isso. Então, toda e qualquer dificuldade que eu tenho de lidar comigo precisa acessar nada, porque senão eu não consigo me levar adiante. Toda vez que eu preciso aprender alguma coisa, a primeira regra que eu preciso quebrar é você não é burro, você tem condições de aprender isso. Eu lembro que, como professor, e às vezes dentro do processo acadêmico a gente é muito cruel fazendo isso, a gente apresenta um conteúdo com prazer de parecer aquilo ser difícil. É horrível. No meio acadêmico isso acontece muito. O professor fala muito difícil, porque falando difícil ele dificulta o entendimento, consequentemente, dificultando o entendimento, ele cria dentro dele aquela ilusão de que as pessoas vão achá-lo muito superior, que os alunos vão olhar pra ele e vão pensar nossa, que professor capacitado, olha como ele fala difícil, a aula dele é maravilhosa, ninguém entende nada, quando, na verdade, deveria ser o contrário. Eu, como professor, eu deveria me sentir feliz quando eu olho para os meus alunos e eu percebo que está todo mundo fascinado com o que eu estou dizendo, porque está gerando um entendimento. Eu gosto muito do significado de entender, que é entrar na tenda do outro. Então, se eu quero ser entendido, eu quero que o outro entre dentro da minha tenda, comigo. Veja a partir do meu olhar. Acho que ensinar e aprender é isso, é a gente trocar de lugar. Eu estou no lado daquele que ainda não sabe, então eu vou fazer de tudo para falar de um jeito que eu aprenderia se fosse falado assim. Eu estou do lado do que sabe, porque eu tenho condições de levar esse conhecimento para outras pessoas e eu quero fazer de uma forma que eu acho que seria fácil para qualquer pessoa entender. Então, a grande dificuldade da aprendizagem está, muitas vezes, nos obstáculos que cada um de nós coloca. Confesso. Às vezes, eu fico diante do inglês e penso, meu Deus, eu não sou capaz de entender isso. Eu fico pensando em tudo que eu estudei para aprender português, para saber direitinho isso, as regras, as exceções. Nossa, que preguiça de estudar tudo isso numa outra língua, sentir numa outra língua, sonhar numa outra língua. Pensa, por que não? Cara, é maravilhoso você pensar que nessa fase da vida você tem oportunidade de gestar um novo Fábio, você gestar um novo ser humano que você é, que está dentro de você. E, Felipe, só o conhecimento faz isso com a gente, meu amigo. Só o conhecimento. Até uma terapia, quando dá certo na gente, é porque o terapeuta conseguiu ser um parteiro. Conseguiu fazer o trabalho da parteira, que é ajudar-nos a dar à luz a nós mesmos. não é uma outra pessoa, não. Toda vez que você me ensina alguma coisa, eu vejo lá, eu gosto muito de usar as palavras que fazem parte do meu cotidiano. E eu sei que, às vezes, pode parecer difícil para um, pode parecer uma roga. Não. É meu desejo de socializar a língua portuguesa. Nós temos palavras tão lindas, tão ricas, que estão ficando esquecidas, porque o vocabulário do brasileiro está cada vez mais empobrecido. se você for contar o número de palavras que a gente fala no dia a dia, dá muito pouco. Esse número é muito pequeno. Então, eu gosto de escrever de maneira que, pelo menos, numa página do livro, o meu leitor tenha contato com uma palavra que eu gostei de descobrir um dia. Sabe? Eu gosto de escritor que me ensina palavras novas. Eu não gosto de ficar lendo um livro inteiro que eu sei tudo que está escrito ali. Não, pelo amor de Deus. Eu quero um livro que desperte a minha curiosidade. Eu quero um livro que fala, nossa, nunca tinha pensado sobre isso. Meu Deus, que visão nova. Não é mesmice, não é senso comum. Olha que pensamento elaborado, que maneira sofisticada de sentir. É igual eu sempre digo. Eu tenho pavor disso e, às vezes, as pessoas me colocam nessa encruzilhada. Manda um livro para eu avaliar. Eu não sou crítico literário. Eu não sou crítico literário. Eu espero, eu espero, do fundo do meu coração, que as pessoas parem de me colocar nisso. Ah, eu mandei o meu livro para você me dar uma opinião. Não vou dar opinião. Não vou dar, porque eu não sou crítico literário. Eu sou leitor. Eu sou leitor. E eu não posso nem prometer que eu vou ler o seu livro, porque se eu achar que ele não é interessante para mim, pode ser escrito pela minha mãe. Eu não vou ler. Eu tenho uma lista de livros para ler que eu precisaria de quatro vidas e eu sei que eu só tenho uma. Então, o conhecimento, para mim, é a única coisa que eu não abro exceção. Eu não abro concessão. Eu não acho que eu tenho que fazer caridade lendo o seu livro porque você é meu amigo. Não, eu vou ler o seu livro se o seu livro me interessar. Se ele não me interessar, pode ser que ele me interesse num outro momento. Então, toda vez que uma pessoa pergunta para mim, você acha que eu devo publicar esse livro? Essa pergunta é sua. Há algo neste livro que não tenha sido dito por outras pessoas? Há algo neste livro que você tenha dito com muita originalidade? Ou que você trouxe uma história com muita originalidade? Senão, nós não temos vocação para a escrita. Não é nenhum problema a gente reconhecer isso. Tem gente que tem isso na cabeça. Todo mundo tem que escrever um livro. Não, não temos que escrever um livro. A gente só tem que escrever um livro se a gente tiver assunto, se a gente tiver conhecimento de causa, se a gente tiver um processo criativo aguçado dentro de nós, se a gente tiver uma história muito inédita, impossível de ser passada sem ter outra pessoa. Aí sim. Mas existem coisas que não são para nós. Então, por exemplo, toda vez que eu tenho um projeto de livro diante de mim, eu penso, isso vai fazer diferença no mundo? Eu sei que eu não sou um baita escritor. Eu sei que eu sou um escritor. Eu me reconheço escritor porque eu preciso escrever todo dia. Eu tenho um comprometimento com a língua, com a fala, com a palavra, seja ela escrita, seja ela falada. É o meu instrumento de trabalho. Então, em um determinado momento, eu descobri que escrever o livro me ajuda a estar presente nesse mundo que eu escolhi. mas eu não tenho. Eu tenho outras situações que as pessoas querem que eu faça e eu honestamente digo, eu não nasci para isso. Cara, então não é nenhum problema a gente reconhecer para o que nasceu, para o que não nasceu. Aí eu estava dizendo, toda vez que eu escrevo um livro, eu sempre esbarro num problema editorial. Agora a minha editora já não me fala tanto disso mais. Os primeiros livros eles mandavam e falavam assim, você precisa simplificar o vocabulário para ficar mais acessível. Eu falei, não, eu não posso considerar o meu leitor burro nem preguiçoso. Da mesma forma, quando eu pego um livro, eu quero ser acrescentado do ponto de vista de ideias, eu quero que aquele livro quebre em mim o que é senso comum, que ele me abra um horizonte novo e eu quero que ele me ensine palavras. Manter as palavras vivas é uma missão de cada um de nós. Existem palavras porque não são faladas, elas morrerão, elas cairão no esquecimento. E eu acho lindo aprender, André. Cara, toda vez que eu aprendo, eu estou nascendo de novo, eu estou driblando a morte, eu morro toda hora, eu estou morrendo agora, você está morrendo, nós estamos morrendo, isso não é mórbido, não deveria ser mórbido para nós. Ai, meu Deus, eu fico aqui pensando que eu estou morrendo. Não, o dia de hoje, ele nunca mais se repetirá para mim. É um dia a menos na minha vida, eu estou um dia mais próximo da minha morte e isso não deveria soar para mim como um desespero. isso deveria soar para mim de maneira responsável, porque eu preciso buscar no meu dia a dia as situações que me fazem viver. Se, por um lado, eu tenho um movimento irreversível de morte em mim, eu não posso negar que meu corpo está caminhando para a sepultura. Horrível isso, é? Estou caminhando para a tumba, mas eu não posso negar que aqui dentro de mim agora, no momento em que eu leio uma página de um livro que me motiva, que entra dentro de mim, que acende os meus sentimentos, que aguça o que há de mais nobre em mim, ou eu aprendo uma palavra, ou eu comecei a estudar inglês, comecei a fazer um curso no momento da minha vida que eu nem imaginava que fosse capaz de começar um curso de inglês como o que você propõe, cara, todas as minhas células começam a ser renovadas. Eu não sei se existe uma realidade humana, essencialmente humana, que tenha o poder de nos ressuscitar mais do que o conhecimento. Eu não sei, até mesmo do ponto de vista místico, religioso, isso é conhecimento, cara. Eu estou fazendo agora umas técnicas físicas corporais para dar mais elasticidade ao meu corpo. Eu tenho falado muito disso. Aí eu descubro que eu tenho alguns movimentos humanos, naturais, essenciais ao ser humano que eu não sei fazer mais, porque meu corpo enrijeceu, ele perdeu aquele formato. Então, veja bem como é interessante, aos 49 anos, que é a minha idade, eu acordar a minha musculatura, para ela voltar a ter um pouco a elasticidade quando eu era criança. Então, ao mesmo tempo que a morte está aqui, eu posso driblar tudo isso e viver de novo. E isso aqui, André, conhecimento, meu amigo, nada pode ser mais libertador. Inclusive, do ponto de vista religioso, leia, entenda a sua religião para você não ser refém dos idiotas que se dizem mediadores entre você e Deus. Eu falo isso muito. Cuidado para você não ser reduzido a uma visão idiotizada do seu cristianismo, do seu budismo, do seu catolicismo, do seu evangelismo. Não seja, não permita que a sua inteligência fique entorpecida e que você fique seguindo o que os outros estão dizendo porque você não teve coragem de fazer um discernimento pessoal, de ter um contato pessoal com a verdade que a sua religião prega. Confirma tudo isso dentro de você. Só o conhecimento faz isso. E não é sem motivo que Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu amigo, eu, toda vez que eu preciso aprender, o primeiro algo que eu preciso vencer sou eu. Sou eu, este homem da sepultura, este homem que está morrendo, que às vezes está acomodado, que toda vez que precisa fazer um sacrifício a mais não quer, porque eu não vou chegar ao resultado sem o sacrifício. Cara, como é que eu vou aprender a estudar falar inglês se eu não passar por aquele processo moroso de todo dia de ter uma rotina de ouvir? O aprendizado na língua chega pelo ouvido. Não tem como eu aprender sem ouvir. Depois que eu escuto, eu tenho que repetir para aprender, aprender a maneira de pronunciar as palavras. Eu vivi isso com a língua portuguesa e olha que com um monte de gente falando tudo errado ao meu lado, porque eu não nasci numa família culta. Eu aprendi tudo errado e depois precisei corrigir. Precisei corrigir pronúncia, precisei corrigir conjugação, precisei corrigir uma série de coisas na minha linguagem, o próprio sotaque. Claro, tudo é uma questão. Primeiro ouça. Agora, ouvir requer disciplina. Repetir, falar requer disciplina. Então, eu, meu amigo, sou aquele cara que preciso diariamente ser vencido, olhado no espelho e dizer, Fábio, pare de se prejudicar, pare de se manter na morte, pare de se manter desatualizado. Cara, você estudou isso há 10 anos, você nunca mais pegou um outro livro atualizado sobre esse assunto. Você fica repetindo a mesma coisa o tempo todo. Eu digo isso para mim. Estou aqui terminando o meu novo livro, que na verdade já tinha terminado, mas toda vez que eu vou revisar um livro eu praticamente reescrevo. Um livro que eu amo, cara, um livro que eu amo, um livro que eu amo. Uma mulher que sabe que vai morrer a convivência dela com a cuidadora. Chama-se A Hora da Essência. Só que essa mulher tornou-se tudo, menos ela mesma. A dor, o sofrimento fizeram com que ela andasse por caminhos dentro dela e se transformasse numa caricatura dela mesma. Aí, qual é a originalidade do livro que me fez querer descrevê-lo? Essa mulher só pode morrer depois que ela matar quem ela se tornou. Uau! Uau! Aí eu achava que quando eu pensei isso, eu preciso matar quem eu me tornei para morrer na minha verdade. Sim. Eu sei que eu vou precisar enfrentar a morte. A primeira frase do livro é essa, André. Como é que é? Não me engano. Até para morrer, a morte nos pede competência. A vida. Até para morrer, a vida nos pede competência. Então, eu posso, num processo de falseamento, de escutar demais o que os outros estão dizendo, escutar de menos o que eu estou dizendo, me transformo num Fábio que eu não sou. Cara, e quando eu estou lá na beira da morte, na beira da pinguela, tudo em mim acusa. Porque aí, a hipocrisia não vence mais, André. Cara, se tem uma coisa que com o tempo vai caindo, é a sua hipocrisia. Não para os outros. Para os outros, você pode ficar hipócrita até o fim. Mas você não consegue mais ser hipócrita diante de você. E aí, você fica pensando, meu Deus, eu me transformei numa pessoa que eu não sou. Eu abri mão de ser quem eu posso ser porque eu escolhi ser uma mentira. Eu escolhi ser, eu escolhi ficar com a cara do rancor. Eu escolhi guardar todas as minhas mágoas. Eu não metabolizei as minhas mágoas. Eu não usei nem metade da minha inteligência. Todas as minhas possibilidades ficaram trancadas dentro de mim. Cara, e eu estou morrendo assim? Não. Não me iludo. Até para morrer, a vida nos pede competência. Aí, essa mulher precisa fazer naquele tempo que ela tem, um mês, dois no máximo, ela precisa fazer um caminho de volta. E aquela cuidadora, que é quem parteja o processo, ajudando a pensar, ajudando a refletir, não só cuidando da indigência do corpo, vai dizendo para ela, Sofia, antes de você morrer, precisa matar quem você esposa. Porque senão, não morre na verdade, não morre na essência. Por isso, o livro se chama A Hora da Essência. Então, é aí. É aqui que eu fico vivo, cara. Quando eu percebo que eu tenho algo para pensar, algo para escrever, algo para partilhar, isso me faz muito bem. E é o que eu gostaria que todo mundo vivesse, de verdade. eu sou um líder religioso que falo muito disso. Vamos estudar, gente. Se a gente tem uma religião, vamos aprofundar nessa religião para a gente não ser fantoches e repetidores de fórmulas prontas. que vai indo, eu fico até com preguiça de gente religiosa, porque são as mesmas frases, os mesmos chavões o tempo todo, as mesmas formulações que parecem que não estão refletidas, não estão degustadas. É apenas uma coisa que decorou, coisa que os papagaios sabem fazer. ensina o papagaios e ele repete o discurso, o Felipe. Mas não creio que isso nos mantenha vivos, meu amigo, fazer repetição do que os outros estão dizendo. Não! Como médico, crie a sua originalidade, você sabe medicina igual a todo mundo, mas você tem um jeito único de ser você e esse jeito único de ser você que vai fazer com que o seu trabalho como médico seja diferente. Você é um professor de inglês. Quantos professores de inglês tem no mundo, André? Quantos professores no mundo estão ensinando e oferecendo cursos online como você está oferecendo? Cara, mas você pôs a sua essência no que você faz. É diferente, meu amigo. É muito diferente quando você encontra uma pessoa plenamente presente naquilo que ela faz. Eu não sei se o plenamente é um atributo que se diz respeito a nós, que diz respeito a nós, de qualquer forma a gente tem a pretensão de dizer que eu estou pleno aqui. Não. Para estar pleno falta muito, mas eu preciso pelo menos estar inteiro naquilo que eu faço. E volto a dizer, nada me torna mais inteiro do que quando eu estudo, do que quando eu conheço, do que quando eu entro dentro dos mistérios humanos, dentro dos conhecimentos humanos e ali eu percebo que algo se acendeu dentro de mim e que eu fiquei uma pessoa melhor por ter tido aquela coragem. Uau! Agora tinha que ser o uau, não podia ser outro. Padre, engraçado que eu tinha separado uma frase sua, o conhecimento produz contrações que nos fazem nascer de novo, mantém ativos os ciclos da nossa evolução. Quem nos mata não é a morte, mas é a ignorância. É o que você acabou de falar agora. como é que é o nome desse livro? A Hora da Essência. Eu achei que seria falar dos diálogos imaginários com Ana Maria, não é? Esse ainda não sabe. Não, esse livro chama-se A Vida é Cruel, Ana Maria. A Vida é Cruel? São diálogos que nunca aconteceram com a sua mãe. Não, não. Ela nem imagina que eu falei isso com ela imaginando. Mas ele vai sair um dia ou ainda é dúvida? Vai, vai sair se Deus quiser. É um livro que eu não tenho coragem de terminar, né? Mas eu preciso terminar uma hora. Padre, para a gente fechar aqui, é só o meu... Vou fazer o seguinte, o nosso assunto está tão bom que eu gostaria de voltar numa outra live e a gente começar com essa questão da ignorância. Pode? Pode, claro, com certeza. Você me faz um encerramento aí agora, eu me despeço, mas eu gostaria muito de nós darmos continuidade a isso que eu acho que foi, que é um assunto importante. Você que está nos acompanhando agora, que dia que a gente pode fazer outra? Cara, eu acho que a gente poderia... A gente fez hoje 8h47, amanhã é sexta-feira, sexta-feira é osso, no sábado, sábado à noite. O povo prefere esse horário? O povo gosta desse horário, mas à noite... O horário é bom, tá bom. Então, sábado, vamos continuar esse assunto? Eu gostaria muito até de amadurecer um pouquinho para a gente continuar sobre como é fantástico quando a gente experimenta os pequenos passos da quebra da ignorância. Porque, às vezes, a gente acha, André, que a ignorância vai ser quebrada com o diploma universitário. Não. Calma. Vai com calma. Começa lendo uma página de livro todo dia. Imponha-se essa regra. Mas não é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe você lê numa sentada. Eu estou falando de uma obra que vai te exigir um pouco... O Pequeno Príncipe é uma obra linda para você ler a vida inteira todo dia. Eu brincava que eu tinha implicância com o menino, mas já estou curado. A gente precisa... A gente precisa ter... A gente precisa ter livros de cabeceira. Eu gosto de dizer sempre isso. Um livro de cabeceira é aquele livro que você não lê de uma vez, que você vai lendo aos poucos porque ele precisa demorar dentro de você. Eu já contei essa história muitas vezes. Eu vou me despedir com você falando dela. Van Gogh recebeu um pintor amigo e um dos homens que ele mais admirava na vida. E Van Gogh era uma personalidade difícil, né? Mas ele amava aquele amigo e amava o trabalho que aquele amigo fazia. Se eu não me engano, ele era espanhol, esse amigo dele. e ele, num momento de muita tristeza, esse amigo foi passar uns dias com ele. E quando ele chegou lá, esse amigo chegou, viu o Van Gogh trabalhando, ele, Van Gogh, todo entusiasmado, mostrando o que estava fazendo, aí o amigo dele, muito secamente, olhou e falou assim, a sua pintura não é boa, você pinta depressa demais. Aí é aquele... Imagina você ouvir isso de uma pessoa que você admira, de uma pessoa que você levou para ficar com você e de repente, aí ele, não, não sou eu que pinto depressa demais, é você que olha muito depressa. Então, a ignorância é quebrada quando nós deixamos de olhar depressa demais. Nós olhamos depressa demais para os livros que a gente lê, a gente olha depressa demais para a oportunidade de aprender inglês, a gente olha depressa demais para os amigos para as pessoas que a gente encontra e geralmente nós apenas roçamos a pele da realidade. A ignorância se quebra quando a gente abre a porta e adentra os cômodos mais escondidos que aquelas realidades podem nos oferecer. Olha, o senhor me fez lembrar quantas vezes os evangelhos relatam Jesus olhando demorado ou falando para olharmos. Quantas vezes ele fala observa, presta atenção e quantas vezes ele parava para observar uma coisa que estava acontecendo. Muito forte, muito forte. Padre, olha, eu já tinha, eu achei que eu tinha visto tudo que eu podia ver de ficar impressionado com o nosso papo, mas hoje foi sensacional, obrigado demais e então sábado todo mundo que está aqui nós voltamos então para continuar e terminar esse bate-papo sábado. Vamos fazer esse mesmo bate-horário 8h47, pode ser? Perfeito, estou à sua disposição. Beijo, Obrigado pelo carinho, meu amigo. Obrigado, querido. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.